Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabiana Nogueira e, no vídeo de hoje, nós vamos fazer ideias incríveis usando essas garrafinhas de vinagre. E se você gosta de vídeos assim, fáceis, com matérias recicláveis, é claro que eu já vou pedir o seu like. Aproveite para se inscrever aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeos novos. Vamos, então, para o nosso passo a passo? E, para fazer esse projeto, eu separei aqui uma garrafinha de vinagre, já lavei, higienizei ela. Agora, só falta retirar o rótulo. O rótulo aqui é bem fácil de retirar. Vou retirar essa parte, depois eu vou molhar com água e vou terminar de tirar essa outra parte que ficou. E, depois disso, nós vamos recortar em duas partes essa garrafinha, porque aqui dá para fazer dois trabalhos. E, agora, nós vamos recortar em duas partes essa garrafinha. Eu estou usando aqui uma tesourinha da pontinha bem fininha e bem afiada aqui para ficar bem certinho o meu recorte. Separada aqui as duas partes, agora nós vamos separar um pincel com cerdas e uma tinta PVA para artesanato. Eu vou usar essa aqui na cor goiaba, que é uma cor bem bonita, né? Uma dica, pessoal, sempre quando vocês forem usar a tinta, se tiver muito tempo sem usar, dê uma mexidinha assim na tinta para poder a cor ficar na cor original, porque, às vezes, fica meio mesclado, né, a tinta. Então, o ideal é você sempre dar uma mexidinha aí na tinta na hora de estar pintando. Eu gosto de fazer assim com o pincel, dar uma mexidinha com o próprio pincel para a cor voltar aí à cor original. E, aqui, não tem segredo, nós vamos ir passando a tinta por toda a volta aqui do nosso potinho. Uma dica também, passar a tinta por dentro. Esse trabalho eu vou fazer por dentro, porque eu quero conservar aqui o brilho do potinho, né, da garrafa. A garrafa já tem o brilho próprio, né, desse plástico dela. Então, eu vou conservar esse brilho passando a tinta por dentro, porque essa tinta é uma tinta fosca. Então, se eu passar por fora, vai ficar fosca. Eu não quero, eu quero brilhoso. Olha só que lindo que ficou depois de pintada. Aqui, eu dei duas de mão, bem caprichada. Nós vamos separar também duas pecinhas de madeira e também duas tirinhas de couro. Essas tirinhas de couro, nós vamos colar com a cola quente, fazendo assim, passando por dentro desse anelzinho de madeira. Essas pecinhas serão aqui os puxadores do nosso trabalho. Nós vamos fazer um lindo cachepô decorativo. Daí, é só colar usando a cola quente. Se caso você não tiver a cola quente, pode ser a cola instantânea, que também dá certo para colar essas alcinhas aqui no cachepô. E, feita a colagem, o seu trabalho vai ficar assim, igual o meu. Olha só que gracinha que ficou essas alcinhas. Dá um charme aqui no trabalho, né? Agora, nós vamos fazer um lacinho de EVA. E eu escolhi um EVA com glitter para fazer esse lacinho. Esse lacinho, eu já ensinei em outros vídeos aqui no canal. Basta você olhar nos vídeos anteriores, que vai ter o vídeo do lacinho e do molde. Já quero aproveitar e te convidar para me seguir lá no Instagram. Todos os dias estou por lá, no Instagram e no Facebook. É o mesmo nome aqui do canal. Me siga nessas redes sociais também, porque sempre posto vídeos, vídeos rápidos, que eu tenho certeza aí que vocês vão gostar. E agora, gente, aqui é só colar esse lacinho de EVA no nosso cachepô. E nessas alcinhas, eu achei que ficou mais bonitinho se eu colocasse aqui, como se fossem umas taxinhas, né? Mas aqui são pérolas douradas. E eu vou colar com a cola quente, bem aqui na beirinha da nossa alcinha. Olha só que lindo, gente, que fica. Já fica um trabalho diferenciado, né? Parece aqui que foi pregado, aqui, essa parte aqui. Mas não, só é colado mesmo e fica assim, bem lindo. E ficou pronto aqui o nosso projeto. Vocês gostaram desse mini cachepô? Serve para colocar plantinhas dentro, né? Plantinhas artificiais. Pode usar assim mesmo, como se fosse um vasinho, ou até mesmo usar como porta-chave, porta-objetos. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, hein? Agora, nós vamos para o nosso próximo projeto. E para esse trabalho, nós vamos separar uma garrafinha de vinagre. Essa daqui já está lavada, higienizada. Retiramos já o rótulo. Agora, nós vamos recortar aqui em duas partes novamente. Não jogue nenhuma parte fora, porque tudo dá para ser reutilizado nos próximos trabalhos. Agora, é só separar a parte que vai ser utilizada, que é essa parte aqui, mais fininha. E nós vamos separar também um primer para fazer a pintura. Esse primer aqui, ele é próprio para metal, patch e vidro. Então, ele é ideal para esse tipo de trabalho. Com uma esponjinha, nós vamos dar leves batidinhas por todo o trabalho. Essa esponjinha aqui é como se fosse aquela esponjinha de lavar louça. Ela é bem macia e fácil aqui de aplicar o primer no nosso trabalho. Feita aqui a pintura com o primer, nós vamos esperar secar o tempo necessário para poder passar a tinta. A tinta que eu vou usar é essa daqui, a Azul Mistério, que é uma tinta PVA para artesanato. Uma tinta também muito bonita, ela é uma tinta bem brilhosa. Então, nós vamos agora passar por toda a nossa peça, dando leve batidinhas também com uma esponjinha. Eu gosto de usar a esponjinha para fazer trabalhos assim, principalmente com tinta mais brilhosa. Eu acho que o trabalho fica mais bonito, mais bem acabado. Então, você tem a opção de fazer ou com o pincel ou com a esponjinha. Eu gosto mais de fazer com a esponjinha. Feita aqui a pintura completa aqui da nossa peça, eu vou dar duas de mãos. E vai ficar assim o nosso trabalho. Aqui, gente, eu achei melhor recortar essa parte aqui de baixo, que eu achei que vai ficar mais bonito aqui o nosso vaso, que eu vou fazer aqui um vaso decorativo bem bonito. E vai ficar assim depois de recortado. Poderia até ter recortado antes de pintar, mas aqui deu certo, do jeito que eu fiz. Também vou usar a tampa de um potinho de creme, que deu certinho aqui com a cor do nosso vaso. Vou colocar aqui esse EVA com glitter para esconder a marca aqui do creme. E daí, é só colar o nosso vasinho aqui na tampa, para fazer aqui a base do nosso vaso. Feito isso agora, nós vamos decorar usando pedrinhas autocolantes. Já colei uma fileirinha aqui, nessa parte onde já tem as marcações aqui do nosso vasinho. Então, eu só vou seguir aqui as marcações colando as pedrinhas. Vai ficar aqui bem bonito, bem acabado o nosso trabalho. Essas pedrinhas autocolantes, elas já são próprias aqui, para colar em trabalhos assim. Então, eu não vou passar cola, mas se você quiser reforçar com a cola instantânea, vocês já podem reforçar. E agora, nós vamos fazer um lacinho de EVA. Esse lacinho de EVA, eu também já ensinei a fazer anteriormente aqui no canal. Então, por isso que eu não passo aqui o molde, porque já tem vários moldes. Gente, é só vocês olharem, tem vídeos exclusivos só de lacinho, tá? Tem vários moldes, vários lacinhos aí diferentes. Esse aqui é só um dos modelos que eu já ensinei no canal. Dá uma olhadinha aí nos vídeos anteriores, para vocês não ficarem sem aprender aí os outros lacinhos. Que os lacinhos valorizam o trabalho. Por isso que eu sempre falo, aprenda a fazer os lacinhos, gente. Que os lacinhos dão uma valorizada total nos trabalhos. E é tão fácil de fazer, olha só que gracinha. Aqui, eu vou decorar o lacinho com as pedrinhas autocolantes. As mesmas que eu usei para decorar o nosso vasinho. Eu sempre recebo mensagens, me perguntam onde eu compro essas pedrinhas autocolantes. Gente, essas pedrinhas geralmente eu compro no centro, quando eu vou na 25 de março. Porque eu acho difícil, aqui onde eu moro, encontrar. Eu, às vezes, encontro, mas, às vezes, não é do tamanho que eu quero, é um pouquinho maior. E essas miudinhas, mais pequenininhas, elas deixam o trabalho com o acabamento tão perfeito. Então, eu gosto muito dessas pedrinhas menores. Mas, caso vocês não tenham, vocês podem usar meia pérola. Ou, até mesmo, usar um EVA com glitter para fazer o lacinho, que também dá certo. É que eu gosto, aqui, de decorar com as pedrinhas autocolantes. Mas, aí, fica a critério de vocês a decoração. Você vai dar o seu toque especial e deixar o seu trabalho lindo, também. Daí, aqui, nós vamos colar, também, na parte do meio. E vai ficar, assim, incrível o nosso projeto. Agora, eu vou colar, aqui, o lacinho no nosso vasinho. Olha só que delicadeza que ficou esse lacinho, gente. Não ficou muito fofo? Feito isso, agora, nós vamos separar folhas e flores para colocar aqui dentro desse vaso, para poder decorar. Separei essas daqui. E, agora, é só encaixar dentro do nosso vaso. Feito isso, nosso trabalho ficou pronto! Já me conta, aqui, nos comentários, se vocês gostaram dessa ideia. E, se vão fazer aí, na casa de vocês. Pois, é uma ideia linda e super fácil de fazer. Aproveita para deixar o seu like, para comentar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa ideia. Desde já, quero agradecer a atenção. Um super beijo e até! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto